We are the champions, my friends, and we will keep on fighting till the end. We are the champions, we are the champions. Prêmio Exportação RS, 50 anos, considerado o Oscar da Exportação. E mais uma vez nós estamos aqui com mais uma empresa sendo reconhecida nessa noite. Pelo trabalho, pela credibilidade, nós estamos aqui com o Márcio Barbosa, que é presidente da Dora Group. Emoção de receber essa premiação em 50 anos de prêmio, Márcio? É muita emoção, frente a todas as dificuldades que a gente está tendo nos últimos anos. E é o nosso quinto prêmio. E estar agora nesse momento aqui especial é gratificante. Eu tenho que agradecer muito aos organizadores, dar os parabéns, porque realmente o evento está espetacular. Agradecer ao Conselho por ter nos escolhido para esse agraciamento. E dizer que a gente tem que perseverar, ter muito foco, para que no ano que vem a gente esteja aqui comemorando de novo. Realmente reforçando a credibilidade, como a empresa de vocês, com o segmento que vocês trabalham, se qualificam constantemente para crescer cada vez mais e oportunizar também que o mercado possa expandir também? Sim. A nossa empresa procura se especializar em mercados que são considerados mercados críticos. Mercados que não são tão fáceis de se vender ou de atender logisticamente. Como alguns países da África e alguns países aqui da América Central, Caribe. A nossa empresa tem mais de 23 anos de experiência em Angola. Onde nós temos um posicionamento realmente diferenciado, sob o ponto de vista logístico e também mercadológico. E na Venezuela, onde nós trabalhamos há mais de 5 anos. Também na questão de logística, desenvolvemos a multimodalidade para atender esse mercado. Onde se conseguiu obter, dependendo da situação, mais de 30% de redução nos custos. E são mercados que têm que ter muito foco, têm que estar indo lá, têm que gastar sola de sapato. Mas são os nossos mercados. E quando a gente está falando da Dora Group, a gente está falando de uma empresa que, quando está trabalhando, foca em principais resultados. Considerando o segmento que vocês trabalham, que também precisa ser mais conhecido. Destaca para a gente o segmento de vocês. Então, nós trabalhamos com transporte internacional, desenvolvimento de projetos logísticos e o trading. Mas o trading está ligado à logística. Então, eu vou dar um exemplo. Nós temos hoje um cliente muito grande, uma construtora muito grande. Não vou dizer o nome, mas é a maior do Brasil. Que nós atendemos na logística, mas eles nos mandam as demandas do que eles precisam. Então, nós compramos no mercado e entregamos na hora certa. Então, essa construtora está construindo uma refinaria. Nós fornecemos os alimentos, a lavanderia, os equipamentos de ginástica. Ou seja, tudo. E esse é um trabalho realmente diferenciado. A gente consegue fazer consolidação dessas mercadorias para esses mercados africanos, para esses mercados caribenhos. A ponto de fazer a entrega no site da obra. No prazo em que a obra tem que transcorrer. Esse é um diferencial que nós temos muito grande. Além do trivial, que é o transporte marítimo, operação portuária. E também destacando, como eu disse antes, a multimodalidade, que é o que nós estamos fazendo hoje para a Venezuela. Nós temos hoje uma estrutura em Manaus, em Terminal. Nós temos uma estrutura em Boa Vista. E nós temos uma estrutura em Pacarama e Santa Helena, que é a do lado venezuelano, para fazer um atendimento realmente diferenciado para os exportadores aqui do Brasil. E uma mensagem final, então, para os funcionários e colaboradores, para comemorar junto esse prêmio aí nesses 50 anos. Para a minha equipe, eu só tenho a agradecer e dizer, acreditem, porque a gente vai crescer cada vez mais. Aos nossos parceiros, muito obrigado por acreditar, porque também a gente veio de uma fase difícil. Aos nossos clientes amigos, muito obrigado. E dizer que nós estamos cada vez mais comprometidos em buscar superar as expectativas de todos. Não só do cliente daqui, como do cliente final lá fora. Aos nossos clientes amigos, muito obrigado.